O ano era 1985. O telescópio espacial UBLI ainda estava há cinco anos de ser lançado no espaço. Apesar de nervosos, a comunidade científica estava empolgada. UBLI iria revolucionar o jeito com que vemos o universo. Mas Ike-Cardo Iacconi, o então diretor do Instituto de Ciência de Telescópio Espacial, disse ao seu time que eles deveriam começar a pensar no que viria depois do UBLI. Seu time protestou, dizendo que eles já tinham muito o que fazer com o UBLI. Mas Ike-Cardo Iacconi era insistente, e então, seu time começou a trabalhar, desenhando ideias de conceito para o que conhecemos como a próxima geração de telescópio espacial. Hoje, o NGST é uma superestrela, e único. Hoje, ela é chamada de Telescópio Espacial Iumisuele. A necessidade por um telescópio novo apareceu em 1995, quando astrônomos apontaram o UBLI para uma parte do céu que aparentemente estava vazio, por dez dias consecutivos. Muitos especialistas previram que a observação extensiva seria um desperdício de recursos, revelando no máximo algumas poucas galáxias, mas ao contrário disso, o esforço foi bastante enriquecedor. A imagem resultante, o UBLI The Epfield, mostrou que o ponto vazio estava realmente cheio de galáxias aos milhares, remontando a 12 bilhões de anos na história de 13,8 bilhões de anos do nosso universo. Haviam galáxias por toda parte. O UBLI The Epfield mostrou que o universo primitivo era ainda mais cheio e empolgante do que a maioria das pessoas esperava, oferecendo tesouros observacionais para a comunidade científica. Mesmo assim, apesar do UBLI The Epfield ser impressionante, astrônomos queria mais. E depois de mais de duas décadas de trabalho, por um custo de uns 10 bilhões de dólares, o Telescópio Espacial Iumisuele, finalmente lançou o ano natal de 2021. Em julho de 2022, o Telescópio alcançou seu destino no espaço longínquo, e suas medidas começaram a ser analisadas, e um pouco depois isso, seu primeiro ano de observações científicas, começou. Quando Webb lançou seu primeiro conjunto de imagens, ele provou que a espera valeu a pena. Ele mostrou o universo como nunca vimos antes. Ele nos mostrou, que o universo como conhecemos, pode ser mais estranho e mais complexo. Juan Naidu estava sentado em casa, quando descobriu a galáxia que quase quebrou a cosmologia. Na medida em que seu algoritmo rodou em cima de imagens iniciais do Telescópio Espacial Iumisuele, Naidu pediu atenção. Ele peneirou um objeto que, em uma inspeção mais próxima, era inexplicavelmente massivo e datava de apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, mais antigo do que qualquer galáxia já vista antes. Naquele momento, Juan sabia que ela poderia ser a luz estrelar mais distante que já havíamos visto. Dias depois, ele publicou um artigo na Galáxia Candidata, que foi nomeada Glass Z13, e a internet explodiu. A descoberta extraordinária dessa galáxia, apenas semanas depois das operações de Webb, estava além dos sonhos mais improváveis dos astrônomos. O Cosmic Dawn, agora começava a parecer uma brilhante tarde cósmica. E a cada novo dia, ao que parecia, reivindicações de mais uma galáxia mais antiga conhecida emergiam de um grupo de pesquisa ou outro. Todo mundo estava indo à loucura, disse Charlotte Mason, uma astrofísica da Universidade de Copenhagen. Nós realmente não estávamos esperando isso. Nas semanas e meses depois das descobertas de Webb, de galáxias maduras que apareceram antes, teóricos e observadores têm lutado para explica-las. Poderia o bando de galáxias primitivas anormalmente grandes e brilhantes ser ilusório, talvez por causa de falhas na análise das observações iniciais do telescópio? Se verdadeiras, elas poderiam, de alguma forma, ser explicadas por modelos cosmológicos padrões? Ou, apenas talvez, elas seriam as pequenas evidências, de que o universo é mais estranho e mais complexo do que até mesmo nossas teorias mais ousadas esperavam. O que está em jogo é nada menos que nossa própria compreensão de como o universo ordenado que conhecemos emergiu do caos primordial. Atistak is nothing less than over-understanding of all-the-order-lit universe which now emerged from primordial chaos. As primeiras revelações de Webb podem estar prontas para reescrever os capítulos iniciais da história cósmica, que dizem respeito não apenas a épocas e galáxias distantes, mas também a nossa própria existência aqui, na conhecida Via Láctea. Você constrói essas máquinas não para confirmar o paradigma, mas para quebrá-lo, disse o cientista do JWST Mark McCaul-Grean, da Agência Espacial Europeia. Você apenas não sabe como elas vão quebrar. À medida que a luz de uma galáxia muito distante viaja pelo abismo cósmico, ela é esticada pela expansão do universo, um alargamento dos comprimentos de onda conhecido como redshift. Quanto maior o valor do desvio para o vermelho, mais alongamento a luz experimentou e, portanto, mais distante será a sua galáxia de origem. Redshifts das primeiras galáxias são tão altos que sua luz visível emitida se estendeu para o infravermelho no momento em que chega aos nossos telescópios. Enquanto isso, o recorde duble para a galáxia conhecida mais distante foi GNZ-11, detectada em 2015, com redshift de 11, graças a uma atualização de 2009 do telescópio que melhorou suas capacidades de infravermelho. Redshift de 11 corresponde a uma idade cósmica de aproximadamente 400 milhões de anos, um ponto à beira de quando se pensava que a formação das galáxias começou. Mas desde os primeiros dados do Glass, Webb encontrou uma candidata em uma galáxia mais distante, apelidada de Glass Z-13, com redshift de 13, cerca de 70 milhões de anos atrás no tempo. Os pesquisadores se basearam em estimativas de redshift derivadas de medições simples baseadas em brilho. Estes são mais fáceis de obter, mas menos precisos do que as medições diretas de redshift, que exigem mais tempo de observação dedicado. No entanto, a técnica simplificada pode ser precisa, e aqui sugere uma galáxia inesperadamente brilhante e grande, com uma massa de estrelas de um bilhão de sóis, apenas algumas centenas de vezes menor que a da Via Láctea, mesmo a nossa galáxia sendo bilhões de anos mais madura. Isso está além das nossas expectativas mais otimistas, disse Tom Mazutreu, um astrônomo da Universidade de Califórnia, e o líder de Glass. Nos dias seguintes, dúzias de galáxias candidatas de Sears e Glass apareceram na tela, com redshift estimado de até 20, uns 180 milhões de anos depois do Big Bang, algumas com estruturas semelhantes a discos, que não eram esperadas de se manifestar tão cedo na história cósmica. Ao mesmo tempo, outro time encontrou evidências de galáxias do tamanho de nossa Via Láctea com redshift de 10, menos de 500 milhões de anos depois do Big Bang. Esses gigantes aparecendo tão rapidamente, desafiam expectativas usadas em modelos padrões de cosmologia da evolução do universo. Mesmo que você usasse tudo o que estava disponível para criar estrelas, e estalasse seus dedos instantaneamente, você ainda não seria capaz de ser tão grande tão rápido. Para entender o dilema, é preciso dar uma reiniciada. No primeiro segundo depois do Big Bang, nosso universo era uma quase inconcebível e quente sopa densa de partículas primordiais. Nos próximos três minutos, na medida em que os cosmos expandiram e esfriaram, o núcleo de hélio e outros elementos muito leves começaram a se formar. Avançando 400,000 anos, e o universo estava frio o suficiente para os primeiros átomos aparecerem. Quando o universo tinha uns 100 milhões de anos, teoristas dizem, as condições estavam finalmente prontas para o aparecimento das primeiras estrelas. Essas bolas de fogo gigantes de na maioria hidrogênio e hélio ainda não estavam contaminadas por elementos mais pesados, como as estrelas modernas, e, portanto, possuíam propriedades significativamente diferentes. Maiores e mais brilhantes do que as estrelas de hoje, esses primeiros só se uniram em protogaláxias, conjuntos de gases que se agarravam a vastos e invisíveis andames de matéria escura. A gravidade guiou as próximas interações entre essas protogaláxias, que eventualmente se fundiram para formar galáxias mais maiores. Esse processo de formação, do caos inicial do universo criando formas de cosmos mais ordenados que conhecemos hoje, é teorizado de ter levado cerca de um bilhão de anos. A descoberta de web de galáxias brilhantes cedo o nosso cosmos desafia esse modelo. Mas, algumas dessas galáxias podem ser impostoras, galáxias muito mais próximas e envoltas em poeiras, o que as faz parecer escuras, e mais distantes, quando são usadas medições baseadas em brilho. No entanto, observações seguintes do Glaze 13 em agosto, pelo Atacama Large Millimeter High no Chile, sugere que esse não é o caso para esse candidato, já que Almo não achou evidências de quantidades maiores de poeira. Esses resultados são muito surpreendentes, e difíceis de se chegar com nossos modelos padrões de cosmologia. E provavelmente não é uma mudança pequena. Teríamos de voltar para a lousa para criar teorias. Agora a pergunta é se realmente conseguimos acreditar no que estamos vendo. Está a hora de repensar nosso entendimento dos inícios do tempo. Quem sabe até mesmo a teoria do Big Bang. Ou ainda está muito cedo para quebrar esse modelo do universo. O que vocês têm a dizer? Deixe seus comentários abaixo.